Olá, eu sou a Rayana e está começando mais um programa Turismo e Cultura. Hoje nós vamos continuar aquele nosso passeio aqui na cidade de Cabo Frio, mas dessa vez de uma forma bem diferente. Vim pessoalmente conferir e mostrar tudo para você aí em casa. Damos início ao nosso passeio visitando o icônico Forte de São Mateus, icônico por ser o principal ponto turístico de Cabo Frio e também por dar nome à praia mais famosa e frequentada da cidade, a praia do Forte. O Forte de São Mateus foi construído ainda na primeira metade do século XVII para proteger as terras das invasões de franceses, holandeses e ingleses e também de corsários que vinham em busca do nosso precioso pau-brasil. Foi construído aqui por sua localização geográfica estratégica, pois aqui é a boca da barra, entrada para a laguna de Araruama. Dessa época de conflitos, ainda restam os canhões utilizados nas batalhas. E parafraseando o historiador Ascioli Jr., que continuam voltados para o mar em eterna defesa da cidade. Daqui podemos contemplar a paisagem do mar quebrando nas areias brancas da praia, em uma mistura entre a natureza e a modernidade de prédios em sua orla. Daqui podemos contemplar a paisagem do mar quebrando nas areias brancas do mar quebrando nas areias brancas do mar quebrando nas areias brancas. Nosso próximo destino não é longe daqui. Pronto Óptico Uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade. Variedades em lentes e relações. Trabalhamos com Ray-Ban, Speedo, Atitude, Karen, HB, Lentes Valilux, Royer, Zeiss, Transiste e outras marcas. Rua José Watts Filho 58, Loja 8, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-4657. Punto Óptico Seus olhos, nossa visão. Estou no mirante do Morro do Arcoador, que é definido como o local onde o navegador Américo Vespúrcio aportou e instalou a primeira fortaleza da cidade, sendo um marco da fundação de Cabo Frio. Localizado na Boca da Barra, próximo ao porte de São Mateus, aqui é um dos principais pontos procurados por turistas e moradores da cidade, de onde podemos contemplar a diversidade da vida marinha, com tartarugas e até pinguins em determinadas épocas do ano. Aqui também podemos encontrar os pescadores nativos, que buscam relaxar com pescarias de pequenos peixes. Estou agora no bairro da Passagem, onde foi o primeiro núcleo de povoamento da cidade de Cabo Frio. É um bairro pequeno, mas tão bonito que parece ter sido inspirado em um cenário de filme. Tanta beleza e originalidade é ideal para quem procura esse lugar para fazer ensaios fotográficos e até gravação de novelas. O bairro foi um pequeno vilarejo construído no entorno da igreja de São Benedito, que remonta do período colonial português do século XVIII. O nome não poderia ser mais adequado para esse lugar, pois era aqui, as margens do canal do Itajuru, que aconteciam o embarque e desembarque de mercadorias, em que pessoas iam e vinham, por onde saiu a escoação do pau-brasil. Nos tempos áureos passaram os veleiros de sal, e atualmente passam as embarcações de passeio e de pesca. A margem do canal é repleta desses barquinhos coloridos, que são de pescadores ou para fazermos passeios. E é em um desses que nós vamos atravessar para ir para a ilha do japonês. Ponto Óptico Uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade, variedades em lentes e relações. Trabalhamos com Ray-Ban, Speedo, Atitude, Carim, HB, lentes Varilux, Royer, Zeiss, Transiste e outras marcas. Rua José Watts Filho 58, Loja 8, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-4657. Ponto Óptico. Seus olhos, nossa visão. E os looks que eu estou usando hoje são da loja Tocar em Moda Praia, localizada na Rua dos Biquínis. Vale a pena conferir. Estou chegando agora no terminal de embarque e desembarque. Eu cheguei aqui de carro com a produção, mas também é possível vir por uma caminhada na beira da praia, a cerca de 100 metros do bairro da passagem. Agora eu vou pegar um táxi marítimo e atravessar para a ilha do japonês. Vem comigo! Nós vamos fazer essa travessia com o Jefferson. E ele tem uma curiosidade bem legal para nos contar sobre a ilha do japonês. Então, gente, a ilha do japonês, por que a ilha do japonês? É porque no passado os melhores pescadores são japoneses. Como nossa cidade é muito rica em todos os tipos de espécies de peixe, crustáceos, né? Eles vieram para cá na época e teve um desses japonês que viveu na ilha do japonês. Também, gente, a ilha do japonês foi adragada para que houvesse a transição do pau-brasil em nossa cidade. Tudo começou aqui. O pau-brasil é a nossa maior riqueza que nós temos no Brasil. E no passado nós temos essa grande história, que é a cidade de Cabo Frio, bairro Passagem, né? E gostaria de agradecer a todos vocês por ouvir essa mensagem. Incrível! Então quer dizer que a ilha do japonês é uma criação do homem? Isso. Foi uma dragagem para poder transitar o pau-brasil na nossa cidade. Criado pelo homem e aperfeiçoado pela natureza. Os passarinhos que colocaram as árvores na ilha do japonês, tá, gente? Também temos quatro tipos de espécies de pássaro em nossa cidade. As nossas belezas têm belezas que nunca foram conhecidas. Nós temos aí a pitangueira na praia do Peró. Temos ali as dunas-mães. Nós temos vários tipos de paisagem maravilhosa. Vale a pena conhecer Cabo Frio. Cabo Frio é a sétima cidade mais antiga do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, desculpa. A terceira cidade mais antiga do estado do Rio de Janeiro. E é por isso, gente, que vale a pena você vir a Cabo Frio e conhecer a nossa beleza naturais paradisíaca em nossa cidade. Muito obrigado. E é por isso que nós vamos agora para a ilha do japonês. E é por isso que nós vamos agora para a ilha do japonês. E é por isso que nós vamos agora para a ilha do japonês. E a beleza aqui da ilha é realmente de tirar o pôlego. A água é azul cristalina. Desce até que eu estou no Caribe. E outra coisa que muito me chamou a atenção é que a água aqui parece ser um pouco mais quente que nas outras praias que eu visitei. Talvez isso aconteça pela rasa profundidade ao entorno da ilha. O que é ideal para famílias que procuram tranquilidade e segurança. E é claro que eu não resisti a esse lugar maravilhoso. E a produção teve que me autorizar a dar um mergulho aqui nesse paraíso. E as últimas praias que nós vamos conhecer no nosso passeio ficam um pouco distante do centro da cidade. Que são as praias das Conchas e a Praia do Peró. Ambas uma do lado da outra. O que as separa é o morro, onde podemos fazer uma trilha e de lá apreciarmos a beleza das duas praias. E as separa é o morro, onde podemos fazer uma trilha e de lá apreciarmos a beleza das duas praias que a gente tem. Depois de passar o dia conhecendo algumas das principais praias e pontos históricos da cidade, retorno ao bairro da Passagem, para aproveitar a noite boêmia de Cabo Frio. E a sensação que tenho é que estou em um verdadeiro cenário de novela. É realmente encantador. O nosso passeio termina por aqui. Até o nosso próximo destino. O nosso próximo destino. O nosso próximo destino. Transcrição e Legendas Pedro Negri